Lacoste, traje enjoado de grife, apeitado pai O jacaré americano, as gato na dia do pai Tipo o playboy, nós tá na pista, imbicano pra todo lado O miso, nerd, musica, o cartão clonado As gatonas de sampa, se encosta em baile lotado As meninas da zona leste, se encosta em baile lotado Falei pra você gata, pra você entender Não quis dar uma atenção pra nós, quando nós estamos fodidos, né? Se o Petra tá lá, o fundo se é liberado Se o Murilo tá lá, o fundo se é liberado Então vai piranha, rebola pros aliados Vai, então vai piranha, rebola pros aliados Então vai piranha, rebola pros aliados Vai, então vai piranha, rebola pros aliados Se o Petra tá lá, o fundo se é liberado Se o Murilo tá lá, o fundo se é liberado Então vai piranha, rebola pros aliados Vai, então vai piranha, rebola pros aliados Então vai piranha, rebola pros aliados Vai, então vai piranha, rebola pros aliados Olha pra você gata Não quis prestar atenção Isso é o Pique Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.